Música Kiko, seguinte, onde nasce o pop, né? Porque você pega o punk, tudo uma certa escola, né? Onde nasce a sua música, né? Você lê... Qual que é a matéria-prima da sua música, que eu não sei? Eu procuro experiências de vida, né? Não esperando o que aconteça comigo, porque eu acho isso meio ridículo até, né? Se o cara for depender de fazer música só quando ele estiver apaixonado, só quando ele tomar um fora... Ou seja, os sertanejos não entram nesse estúdio porque o Chiver é ser muito... Não, mas você entende, você ficar esperando uma coisa acontecer com você, pra você ter uma ideia de uma música, é difícil. Então, muitas vezes, a coisa acontece com outro cara, né? Um namorado que pede a namorada pra outro namorado, fica sabendo, fica vendo o cara, tadinho, ali, sofrendo, né? Com aqueles gados e todos... Aí você, de repente, pode até usar a... ver o que tá acontecendo, né? E se colocar no lugar, né? De um ou de outro. Vai lá, pega o chapéu de chuva, põe na cabeça, fica triste. Põe, né? Fica fingindo que foi com você. Eu penso muito assim, né? Pra compor. E, às vezes, às vezes tem... vem o refrão, assim, na sua cabeça, você fica pensando sempre naquilo. E você fez alguma música sobre encomenda? Por exemplo, Rei Jude... Ei, Rei Jude! Que você renega! Não, não é que eu renego, é que eu vinha numa coisa tão boa da minha carreira, sabe? Tava vindo calmamente, né? E tal, tinha lançado o Rol nas Pedras, tinha lançado os primeiros erros. Aí tinha feito uma música da novela, que era alguém, tinha feito uma outra, que era de uma outra novela, que se chamava Você Perde. Tudo música é minha. Aí, de repente, pintou esse convite pra gravar essa música. E os Beatles, não sei se hoje em dia é assim, mas na época não se podia fazer uma nova versão. A versão era aquela ali, tipo, não pode mexer. É a única que tinha e eles não autorizavam outra. Então, foi aquilo ali, uma versão do Rocine Pinto, que é um cara da Jovem Guarda. Não é a sua versão, na verdade? Que fez letra, que fez a letra e tal. Então, eu fui convidado pra cantar, pra fazer parte de uma trilha sonora. Porque o cara, era o Nuno Leal Maia, ele tinha um filho, cada filho dele, um chamava Ringo, o outro chamava Paul, o outro chamava John. Então, era uma coisa temática e, basicamente, relativa à novela. Então, a partir do momento que isso virou pra mim, eu não soube administrar, não estava nem preparado pra aquele sucesso todo. Porque você sabe o que é um sucesso, tipo, Globo, assim, de novela, das oito, entendeu? Que você não pode andar na rua, que você não pode ir no supermercado, entendeu? Que você tem fãs que, normalmente, não estariam gostando do seu trabalho, entendeu? Então, isso daí deu uma pirada. Eu fui embora pra Ribeirão e fiquei lá. Se fornou, deu a cabeça num buraco. É verdade, né? Eu fiquei meio... Mas, hoje em dia, eu já não. Acho que eu errei. Acho que eu deveria ter encarado e tal. Não precisava virar um Fábio Júnior, assim. Porque o estilo era meio romântico, o Fábio Júnior, sabe? Roberto Carlos, essas coisas. Acho que tem jeito, hein? Pô, seria. Mas só falta o galã, né? Eu não sou tão galã. É só você me chamar. Você não é galã, mas você já saiu com mulheres maravilhosas. Você já foi casado com a Carolina Ferraz, que eu lembro, que entrevistava a gente. Ela trabalhava... Ela era apresentadora do Choque. Que tinha até uma música de entrada. Choque, gata. Você fez pra ela? Eman Sete. Não. Não? Falar a verdade, eu fiz uma música pra Carolina, que eu não vou lembrar agora de tocar e tal. Kiko, estamos encerrando esse estúdio de show livre. Pra mim foi um prazer estar aqui do seu lado. Queria ficar horas conversando com você. Pra encerrar, sabe como é que é, né? Tocar aquela, né? Aquela famosa que você fez, a Mardita, né? Aliás, é seu maior hit mesmo? Primeiros erros? Pode até final, eu deixo, vai. Corta um pouquinho. Eu acho. Eu acho que é. Acho que a música, pelo menos, que mais me deu dinheiro foi essa. Muito bom. Esse foi o estúdio de show livre com o meu amigo Kiko Zambianchi. Muito obrigado. Valeu. E por favor, vamos trabalhar. Clemente. Tocar aquela famosíssima. Valeu, Clemente. Eu vou chorar no cantinho ali, ó. Clemente, agora a Pleb Rude. Pleb Rude, né? Amigo do Bross, Pleb Rude. Vai, vou mandar aquela então pra você. Vamos lá. Eu fui. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol. É só se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, minha mente virasse sol, minha mente virasse sol. Se um dia eu pudesse ver se um dia eu pudesse ver se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. E fizesse sol, minha mente... E fizesse sofrer nos primeiros erros. Se um dia eu pudesse ver se um dia eu pudesse ver um dia eu pudesse sol, meu corpo virasse sol. Minha mente viraria, mas só já vi, já vi Já vi, já vi O meu corpo viraria, só minha mente viraria, só Mas só shabbi, 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 shabbi Shabbi, shabbi Shabbi, shabbi 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 Obrigado.